Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Fala agora com a secretária de educação aqui de Querência, Rosita Maria Rã. Rosita, bom dia. Novidades em cursos técnicos para Querência, lá na EMAC. A CECITEC estará atuando aqui em Querência. Fala para nós um pouco mais sobre essa novidade. Bom dia. Bom dia a todos. Então, eu quero passar o que está acontecendo no nosso município, na área dos cursos técnicos. Semana passada, junto com o prefeito municipal, alguns vereadores, nós fomos lá na Secretaria de Ciências e Tecnologia para falar sobre o curso técnico que já tinha um posicionamento que eles iam liberar uma turma desde o ano passado. Mas com a pandemia, então, nós deixamos parado. Aí, nós fomos lá e nós passamos para eles que nós temos 62 alunos com a intenção de cursar o curso técnico em agropecuária, que é o nosso curso da EMAC. Aí, o secretário de Estado de Ciências e Tecnologia, ele passou, não, vamos assumir essas duas turmas. Então, ficou comprometido, ficou organizado que, a partir de agora, então, a CECITEC irá assumir os cursos técnicos que hoje são ofertados pela EMAC em nosso município. Então, eles vão começar com o primeiro ano agora. Os alunos que nós fizemos o processo seletivo para ingressar na EMAC, eles passaram automaticamente com esse processo seletivo que eles fizeram para a CECITEC. Então, a previsão de início desse curso é para abril. Por que só em abril? Porque eles vão ter que fazer um processo seletivo para os professores. E quem vão ser esses professores? Pode ser qualquer um que tenha, que seja formado na área, que possa trabalhar nesse curso técnico em agropecuária, inclusive os nossos professores que hoje trabalham na EMAC. Então, vai abrir esse processo seletivo para o Estado todo e, inclusive, para o nosso município. Então, após essa conclusão desse processo, em abril, teremos o início dessa turma. Os alunos do segundo ano e do terceiro ano que estão matriculados na EMAC, esses concluirão o curso pela EMAC. Que é hoje... E após isso, a CECITEC passará a assumir essas turmas. Além disso, nós temos promessas que a CECITEC, estando instalada em nosso município, ela vai trazer outros cursos. Porque, nesse momento, esse curso, ele é concomitante. É aluno que está cursando ainda ensino médio. Mas nós também temos muitos pais, muitos jovens, que já concluíram o ensino médio e gostariam de fazer um curso técnico e não tem essa possibilidade. Porque a EMAC, hoje, só oferta para alunos que estão cursando. Então, esse é o nosso próximo objetivo, trazer outros cursos que possam capacitar profissionais que já concluíram o ensino médio e fazer esse curso técnico. Rosita, e é importante que as pessoas, que os jovens e adultos que já concluíram, ou até mesmo não concluíram o ensino médio, se capacitem, porque a querência está no rumo do desenvolvimento. Temos aí grandes empresas, indústrias abrindo aqui a querência, a própria usina mesmo de etanol. E, para que possa abrir as portas para a população de querência, elas precisam estar capacitadas. Sim, com toda certeza. Quando a gente pensa em trazer a CCTEC, não é só pensando no curso técnico em agroprecuária. Nós pensamos no futuro, porque a querência é um município que está crescendo. E nós precisamos capacitar nossos profissionais, nossa mão de obra. Então, vai se abrir um leque de cursos que vão poder ser trazidos para o nosso município. Esse é só o primeiro passo, para que a gente possa trazer esses outros cursos. Ir reforçando, não é acabar com a IMAC, e sim continuar uma coisa que realmente possa trazer mais perspectiva para o nosso município. Para finalizar, só tiro uma dúvida. A CCTEC, ela estará atuando a partir do primeiro ano do ensino médio, isso? Sim, ela atuará a partir do primeiro ano e depois ela vai continuando. Agora, nós não vamos mais abrir o primeiro ano pela IMAC, e os alunos que estão matriculados hoje, no segundo ano, eles continuarão até concluir o seu curso pela IMAC. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br